Oi pessoal, hoje eu vim indicar um aplicativo de jogos pra você, que você vai ganhar dinheiro clicando na tela do seu celular, tá? Toda vez que você clicar na tela do seu celular, você vai ser compensado com pontos por isso, e depois você vai trocar os seus pontos no Paypal por dinheiro de verdade. O aplicativo paga em real, em dólar também, e em outras moedas que você pode estar escolhendo dentro dele. Eu vi várias provas de pagamento aqui no YouTube dele, porém eu ainda não fiz uma prova de pagamento. Assim que eu fizer o meu primeiro saque nele, eu deixo o comentário fixado, atualizado pra vocês. E além de que, que o jogo de hoje é muito viciante, e pode ser que você já tenha ele no seu celular. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, é muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo ou nova, caiu de paraquedas nesse vídeo, já comenta aqui embaixo, sou novo, sou nova, e seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu já te peço pra deixar o seu like, que ajuda muito pra esse vídeo chegar pra mais pessoas que estão buscando aplicativos pra ganhar dinheiro. E é claro, se for novo ou nova, já se inscreve aqui no canal, que tem vários aplicativos que te ajudam a ganhar dinheiro aí da sua casa pelo seu celular. Sem mais enrolação, bora pro passo a passo de hoje. Primeiramente pra vocês baixarem o aplicativo de hoje, basta clicar no primeiro link do comentário fixado, clica lá que já vai redirecionar você pra tá baixando o aplicativo. Assim que você clicar no link, vai redirecionar você pro site pra encontrar o aplicativo, tá? Basta rolar a tela até o final, vai estar escrito baixar aplicativo em verde, vocês clicam lá, e agora, bora pra interface do app. Pessoal, eu tô criando uma conta do zero pra mostrar pra vocês como funciona, tá? Assim que vocês baixarem o aplicativo, essa é a interface que vai aparecer. Pra você fazer login ou com o Google ou com o Facebook, vocês escolhem o que vocês preferem, e vamos seguir em frente. Depois que vocês fizeram o login, vocês já vão ganhar uma quantia em moedas, apenas por baixar o aplicativo, tá? Aqui você vai ganhar, então, inicialmente 40 moedas. Se você quiser dobrar pra 80 moedas, basta clicar em Jet, vocês vão assistir um anúncio e ganham 80 moedas, tá? Eu não quero, então eu vou clicar em Collect. Prontinho, já ganhamos 100 pontos. Pessoal, aqui é pra vocês colocarem um código de convite. Como eu tô aqui pra ajudar vocês, eu vou ensinar vocês aonde fica o código de convite de vocês, e vocês deixam o código de vocês aqui nos comentários, pra vocês se ajudarem, tá bom? Então, depois disso, vocês colocam um código e vão ganhar mais 100 moedas por isso. E agora, vamos aprender a ganhar dinheiro dentro desse jogo. Vamos primeiro, então, aprender a jogar. Vamos clicar em Play, tá, pessoal? É um jogo bem simples, você vai clicar na tela e vai fincando essas faquinhas, tá? Você vai vendo que a gente vai subindo de level ali, e quanto maior o seu level, mais moedas a gente vai ganhar. Lembrando que se você errar, você volta desde o início do jogo. Aqui já volto com vocês. Prontinho, pessoal, morri. E como vocês podem ver, eu ganhei mais moedas aqui, tá? A gente pode duplicar as moedas se assistir um anúncio ou clicar em Next Level. E agora, eu vou ensinar vocês a ganharem dinheiro participando da loteria do aplicativo. Nós vamos clicar lá embaixo em Lottery. E aqui, pessoal, você tem uma quantidade de moedas por dia pra estar ganhando clicando no Start, tá? Vamos clicar. É uma vez por dia nessa parte, tá? Prontinho, ganhei 300 moedas. Aí, amanhã, eu posso voltar no app e ver quantas moedas eu ganho de novo. Se você quiser mais moedas, clica aqui em Free. Você vai assistir um anúncio e vai ganhar mais moedas. Aqui, pessoal, em Invite, é onde vai estar o código de convite de vocês. Lembra que eu falei pra vocês colocarem o código aqui nos comentários? Basta pegar esse código aqui de vocês, então, e deixar aqui embaixo nos comentários. Vocês usam uns dos outros e se ajudam. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão receber, tá? Primeiramente, na parte do Invite aqui, vocês têm que ter colocado um código, tá? Que aí vai aparecer essa parte escrito Draw e Shop. Vai ser nessa parte que vocês vão receber. Sem colocar um código de convite, não aparece. Então, vocês coloquem de alguém que deixou aqui nos comentários, tá bom? E depois disso, nós vamos clicar ali embaixo em Shop. Aqui, pessoal, é muito legal porque você pode escolher a moeda que vocês querem receber. Se você quer em Euro, se você quer em Real, e tem vários outros que eu nem sei que moeda que é, tá, pessoal? No dólar, pessoal, pra receber no PayPal, 3 dólares, você precisa de 90 mil pontos, tá? E no Real, aqui do Brasil, pessoal, pra receber 50 reais, você precisa de 240 mil pontos, tá? É um ponto negativo que eu achei no aplicativo. Eu achei que precisa de muitas moedas, porém, se algum de vocês já testou esse aplicativo e conseguiu fazer um saque, deixa aqui nos comentários pra gente saber se vocês têm alguma dica também de como conseguir moedas mais rápido, tá, pessoal? Vamos se ajudar. E tem a outra opção também em Offers aqui, pessoal. Essa parte é bem legal porque você pode ganhar mais moedas mais rápido. Nós vamos clicar em uma dessas opções. Como vocês podem ver aqui, eles dão muitas moedas por completar tarefas dentro de jogos, tá? Então, eu acho que nessa parte é muito mais rápido de você conseguir moedas do que jogando as faquinhas, tá? É claro que tem algumas que você tem que fazer algumas coisas, subir de level, completar o seu cadastro, enviar pra um amigo, mas a quantidade do lado de moedas é bem satisfatório, tá? Tem muitas opções aqui, então vocês leem com atenção o que é necessário pra receber essas moedas e bora acumular moedas pra trocar por dinheiro. E lembrando, novamente, não esqueçam de clicar aqui em Invite, tá? Pegue esse código aqui de vocês e deixe aqui nos comentários pra vocês se ajudarem. E, pessoal, lembrando que se mesmo assim vocês ficarem com alguma dúvida desse aplicativo, deixe aqui nos comentários ou me chama lá no meu Instagram que eu respondo todos vocês. Eu só peço um pouquinho de paciência porque são muitas mensagens, mas assim que eu chegar na sua, eu vou te responder. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Mas calma, 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 se você chegou até o final, comenta aqui embaixo, cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo!